Olá pessoal, bem-vindo pessoal ao Diário de uma Jornalista Marcial. Gente, eu sou a Priscila, nesse canal eu falo de arte marcial. E tô voltando de um treino, né? Voltei a fazer arte marcial, não tô muito bem ainda, vocês veem que eu tô acabada, né? E eu tô andando agora, eu tô vindo a pé. Da academia até minha casa, é longe pra caramba, tá? É muito longe, mas eu falei, bom, já que a aula terminou cedo, eu resolvi vir a pé. Além de eu ter treinado Aikido. Foi uma hora só de aula, tô bem, tô me sentindo super bem, Aikido é super gostoso, tô treinando com aquele meu amigo, né? Que é uma pessoa maravilhosa. E ele tá dando um Aikido super interessante, bem defesa pessoal. É uma linha de Aikido nova. Eu topo, falei, não, eu tô com você, tô contigo. Vambora, né? Vamos lançar essa linha nova. Ele tá trazendo, ele tem uma bagagem muito grande, né? Em artes marciais. Ele é meu amigo, eu gosto muito dele. Ele já é faixa preta, tá? E aí eu topei fazer aula com ele. Eu gosto muito dele, do caráter dele, do jeito dele. Muito, é a única pessoa do Aikido que eu mantenho, né? Com o gato, é um amigo, meu amigo, tá? Consigo de meu amigo. E tá dando certo, gente, eu tô feliz. Mas, finalmente, finalmente, eu consegui algo que eu sempre quis, né? Que era ter um amigo me dando um Aikido. Uma pessoa que eu gosto, que tem uma empatia, né? Que concordo na ética, na forma de ver a vida, o mundo. A gente tem uma sinergia. Então, é uma pessoa, sim, que dá certo. Que tá dando certo pra mim. Eu sabia que seria assim, né? E ele me acolheu, me convidou. Falou, vamos, Priscila, vamos treinar. Você quer treinar? Falei, quero. Eu topo, sim. Vê o espaço que eu topo treinar. E aí, ele conseguiu um lugar legal, tá? Um amigo dele, né? Que tem um espaço. E aí, tá treinando eu, ele e mais um colega dele. Um aluno dele. Tá dando certo, gente. Eu sempre achei que fosse dar certo assim pra mim, né? Eu quei aula com uma pessoa que eu compactue, sabe? Que tem uma sinergia na ética, na visão de mundo, né? Na visão de valores. Um amigo, né? Uma pessoa que é amigo, tá? É um amigo. Ele é um amigo meu. Eu sabia que ia dar certo. Se eu encontrasse uma pessoa assim. Eu demorei pra encontrar, mas encontrei. Então, topei. Tô treinando com ele, Aikido. O Aikido dele é ótimo. A aula dele, ele traz o Aikido pra realidade. Que tem tudo a ver aí pras mulheres, né? Tem que ser um Aikido assim mesmo. Hoje, ele deu várias técnicas. Ele tá treinando o meu reflexo, que é super importante. Soco. É aquele suki que a gente dá no Aikido. Shomen. Ninguém vai te atacar com o Shomen na rua, gente. No Aikido, você treina Shomen, Yakomen. Ninguém vai atacar você assim, tá? Se uma pessoa te atacar na rua, ela vai te dar um soco. Ela vai te dar um soco. E aí, você tem que aprender. Então, no Dojo de Aikido, você tem que aprender com o soco. Porque a pessoa não vai te dar um Shomen. Ela vai te dar um soco. Então, é isso. Eu tô feliz. Tô fazendo o Aikido. Tô fazendo o Inchu. O Inchu faz tempo que eu não vou. Porque eu fiquei gripada, né? Com uma gripe muito forte. E aí, eu tô... Já faltei... Faz uma aula, faz uma semana e meia que eu não vou no Inchu. Mas eu vou voltar. Não tô muito bem ainda. Bem, bem eu não tô. Sabe? Mas eu tô voltando. E assim, tô me sentindo super bem. Tô me sentindo muito bem. Tô voltando a pé. Tô andando pra caramba. Vou andar pra caramba pra entrar. Pra chegar na minha casa. Nossa senhora. Nossa. Hoje a minha caminhada foi, tá? Porque é longe pra caramba. Tô fazendo uma loucura. É bem longe, tá? É bem longe da academia. Falei, ah, eu vou a pé. Porque eu quero saber onde eu tô e ter o controle, assim, sabe? E pra eu ter o controle, eu tenho que andar. Assim, né? Eu andando, eu me situo, né? Ah, tô aqui e tal. Eu tô no controle, eu consigo me virar. Então é isso, gente.